Vem comigo agora, vamos direto até a GO 060, onde está a Natália Mendonça, lá no setor Santa Maria, em Trindade. Uma cratera tem prejudicado motoristas, inclusive parte da pista está interditada. E a Natália, que está voltando hoje das férias, seja muito bem-vinda de volta. Natália, conta pra gente como é que está a situação por aí. Bom dia. Oi, Marcelo. Bom dia pra você, pra quem está em casa. Feliz demais por poder voltar aqui pro nosso estado, né? Pra Goiânia, aqui pertinho, Trindade. Mas triste, por outro lado, de ver uma situação como essa. Uma cratera bem parecida com a que eu deixei na BR-153 quando saí de férias. A da 153 está sendo consertada, mas essa daqui se abriu ontem à noite. Na verdade, ontem à tarde. Os moradores aqui da região, tem muita chacra aqui nessa região, eles disseram que ontem, por volta de meio-dia, Marcelo, caiu uma chuva muito forte aqui na BR-060. E como aqui é a baixada da BR, a água da chuva, é claro, escorre pra cá. Então ela vai caindo ali e por causa dessa quantidade muito grande de água que caiu aqui ontem, por volta da hora do almoço, no período da tarde, ali finalzinho da tarde, eles perceberam que um buraco foi se abrindo, começou o claro pequenininho e o negócio foi crescendo. Diante disso, as autoridades já mandaram pra cá, pelo menos o pessoal da polícia, pra fazer a fiscalização de trânsito e fazer também uma interdição desse lado de cá da BR-060. O Cisnei, você consegue mostrar lá na frente? Esse é o sentido, Marcelo, de quem sai, por exemplo, de Goiânia ou de Trindade, com sentido a Anicuns, São Luís dos Montes Belos, enfim, fica pra lá. E quem vem também pra Trindade, pra Goiânia, a gente percebe que o trânsito tá bem congestionado ali, né? O pessoal da polícia militar tenta conter a movimentação de veículos, desviando esses veículos pra lateral, ou seja, essas pessoas que estão vindo de São Luís dos Montes Belos, Santa Bárbara, Anicuns, essas pessoas vão ter que passar por dentro de Trindade, caso queiram seguir reto pela BR-060. Agora, quem vem de Trindade, com sentido a essas cidades, aí sim pode pegar a pista do lado de lá da BR-060. A gente até percebe, Marcelo, que existem algumas máquinas aqui, pessoal, que deve começar a trabalhar nesse buraco mais tarde, mas pelo menos, por enquanto, ninguém trabalhando, tem essa interdição, até mesmo pra um cuidado, né, um zelo com esses motoristas, mas, por enquanto, perdão, eu tô falando BR, né, é GO-060, perdão, que liga Trindade, Goiânia, enfim. Por enquanto, ninguém aqui consertando esse buraco, e é claro que isso deve acontecer mais tarde. A gente alerta os motoristas que precisam passar por aqui, Marcelo, pra que tenham mais cuidado, né, pra que passem por aqui com mais atenção, principalmente nesse horário do dia, que é o horário de mais movimento, onde as pessoas saem de casa com sentido ao seu trabalho, ou pra escola, né, da criançada, enfim. Trânsito já costuma estar mais normal nessa sexta-feira, diferente do que a gente viu no feriado, então tem que ter cautela. Quem for passar por aqui já sabe que vai demorar um pouquinho, mas vai devagarzinho, e aqui no chão, que a gente percebe, são as rachaduras. Bem parecido com o que a gente via na BR-153, no comecinho daquela cratera, viu, Marcelo? Muitas rachaduras, perigoso, inclusive, ficar aqui. A gente tá tentando se manter um pouquinho mais distante. E ali, mais próximo do buraco, o Sidney até me alertou mais cedo, que tem uma manilha ali, que praticamente quebrou. E a gente vê o guarda-reio aqui, completamente suspenso, muita água jorrando ali de baixo. Tem uma mina do outro lado da pista, de acordo com os moradores, e foi a água da chuva. Diferente do que aconteceu na BR-153, aqui não passa nenhum córrego, ribeirão, nada disso. Tem uma mina do outro lado, mas o que provocou esse buraco, realmente, foi a água da chuva de ontem, Marcelo. E a gente acompanha aí, uma imagem muito semelhante, como a própria Natália disse, uma imagem muito parecida com aquela cratera da BR-153. Só que, nesse caso, a responsabilidade é do Estado. No caso da BR-153, a responsabilidade é da concessionária, que administra a rodovia. Os trabalhos por lá ainda não terminaram. Ainda existe aquele desvio na BR-153. E no trecho da GEO 060, pelo que a Natália já mostrou, já tem um desvio, movimentação intensa. Daqui a pouco, inclusive, a Natália volta trazendo mais informações e mostrando o trânsito, o tráfego intenso nesse trecho da BR, principalmente para quem está indo no sentido contrário. Já, já, Natália volta, então, ao vivo, direto de Trindade, GEO 060, área urbana ali em Trindade.